Vamos ser convidados aqui a participar, a do FEP, a participar aqui dessa reunião sobre o Futuras, as formas de lutas que a universidade deve encaminhar para combater esse projeto aí que o MEC vem colocando para a sociedade e para a universidade. E, logicamente, como sindicato dos professores, a gente tem uma responsabilidade perante esse novo projeto que aí está, que está sendo colocado de uma forma arbitrária. A gente sabe que é um projeto que tem como fundamento a tirada da autonomia das universidades para transferir para uma organização social de controle do Ministério da Educação. Portanto, retirando do estado de Pernambuco a autonomia que tem a UFE, como também as outras universidades federais. E o que a gente vê é que esse projeto não é educacional, é um projeto econômico para acabar com a autonomia da universidade. Nesses aspectos que nós estamos trabalhando, como é que vamos cuidar para que a universidade não seja, mais uma vez, prejudicada com um projeto de governo que vem de maneira rápida, assodada, sem uma discussão ampla, inclusive com a sociedade civil, a quem interessa a universidade pública, gratuita e de qualidade. Então, nós temos várias formas de lutas e vamos começar agora no dia 5 com panfletagem, logo em seguida, no dia 7, nós temos no auditório da UFEP debate, mostrando aí para toda a sociedade o que é esse projeto. Obrigado.